Salve família, vim aqui com vocês novamente Hoje eu tô indo pra reagir um som foda que saiu Rapaziada, tá pedindo demais Que é do L7, chamado Da Boca Então acompanha até o final, deixa o like Vamos fazer uma reação real aí da música E bora lá doidão, rumo a 3K Tamo junto é nóis hein Eita, dá play aí DJ Bora ver como é que tá Também né cara Não perde essa mania O L7 é bravo Da Boca Valeu Jé Tá de manto Tocando com um cabardinho ali no fundo Aquele mic Comenta um screen Conta a tela Se eu contar Eita É só um bala que eu mando aqui Ganha, ganha, rapaz Não foi do bagulho, tirou pra caralho, mano Não, 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 não Cadê ele, mano? O maluquice, mano O pau quebrou do nada ali Quando eu fui ver eu só fiquei de cantinho ali Na hora que nós tava na barbearia ali Pega a visão Mano, quando o tiro estalou Eu já fui pra trás da Kombi Aí aquela mina que eu tava dando papo Ela passou de fuzil Falei que ela tava na boca E tu ficou ali fazendo o que? Ali perto daquela mina Fazer o que? Um pau quebrando A mina de fuzil Eu vou ficar no meio da rua Ah tu ficou pressionando Ah, trocando o que ficou Pega tua visão Apagar teu bico, mano Tu não vai acreditar Antes, fuzi, gastação Pega a visão Ela ficava no plantão de rádio Olhando pra mim Passa tua visão Que tu sabe que eu tô afim Tô vivendo perigosamente Ela é diferente Pena que ela mente pra mim Vem cá Deixa eu entender um pouco mais Vem cá Quanto tempo faz Que você tá nessa vida louca Vou roubar tua boca Dessa vez eu não devolvo mais Fica na visão da viatura Que eu te resgato de fazer Sabe que nós dois é Fred Blaze Larga dessa vida Que eu vou te levar pros 10 E se tu quisesse Vá te ensinando a disquete Mas agiliza teu passaporte Na sequência tira o visto Como assim eu nunca tinha te visto? Senta do meu lado Sobra lá de ver a vista Não lembra das antigas Brincas de salada mesmo Vem cá Deixa eu entender um pouco mais Vem cá Quanto tempo faz Que você tá nessa vida louca Vou roubar tua boca Dessa vez eu não devolvo mais Vem cá Deixa eu entender um pouco mais Vem cá Quanto tempo faz Que você tá nessa vida louca Vou roubar tua boca Dessa vez eu não devolvo mais Tenho instrumento de trabalho Era uma glock rajada Na frequência do rádio Tu me passava a visão Vem dar só cuidado Que a pistola tá sem trava Igual da última vez Que tu acentou meu coração É que o morro tá tranquilão Da pasta cá O preço do busão Do gás tá caro É minha disposição Eu só reparo Se isso é uma ilusão Não sei, me amarro Ela tá toda arrumada Sempre eu tô Às vezes Não vejo ela sempre Não só às vezes Te mando mensagem linda Tem meses Quase te parei Na pista um dia desses Que bagulho doido Essa vida Do nada virá Trinta no canto Ela atira Beija minha boca E derira Foge do estira Respira Vem cá Deixa eu entender um pouco mais Linda Quanto tempo faz Que você tá nessa vida louca Vou roubar tua boca Dessa vez eu não devolvo mais Vem cá Deixa eu entender um pouco mais Linda Quanto tempo faz Que você tá nessa vida louca Vou roubar tua boca Dessa vez eu não devolvo mais É pai Mais ou menos isso aí Quem foi de pegar a visão que pega Vem Deus Vai segurando Deixa eu olhar o armário Tô feliz aqui Tá ligado Bravo Qual foi Passiu Vamos Aí Libera Pode liberar Claro que pode Tá de óculos Ó Só problema Cara O cara arriscou Ficou real atrás E ela tá ligado Não morro Qual é a ideia contigo? Tô a ideia que nós trocou ontem Não adiantou de nada Pelo visto Olha, Sete Até que tentei Tentou como? Mas minha vida é essa mesmo É isso Agora tem mais o que eu fazer também Ah, não tem Ah, porque eu tinha pra te dar Eu já te dei É isso É isso Eita Vai bater a saudade, né? Pra você Vem cá Que letra Que letra Que letra Que letra Fala do mesmo Fala de fofoca Enfrentado Então, tropa Que que eu achei da letra A letra foda pra caralho Tá ligado? L7 L7 começou Começando Porra Já chegou Que letra Que letra foda Tá ligado? Então parabéns ao L7 Videoclip foda Mano, essa é uma música aí Essa é uma música pra você pegar Colocar dentro do carro ali Com a mulher Tá ligado? É isso mesmo, doidão Daquele naipe Deixar rolar de fundo ali E tá ligado, mano Tá ligado O homem também tem que ser romântico O homem tem que ser romântico, tá ligado? Daquele pico Quem fala que mulher não gosta de ganhar flor Porra Tá de sacanagem, né, mano? Tá de sacanagem Porque gosta sim Pra falar Não gosta, não gosta Mas no fundo gosta sim Porque ela vê que a pessoa tá dando atenção Pode não gostar da flor Do objeto Mas da sua atenção Ela gosta, doidão Então parabéns L7 Parabéns a todos envolvidos aí Videoclip São foda Então até a próxima, rapaziada É nóis